Olá meus amigos, sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade os canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar muita paz e muita luz a todos, sejam vocês todos muito bem-vindos vocês de todo o Brasil, do Norte, do Nordeste, do Sul, Sudeste, Centro-Oeste ou seja, de todo o Brasil, aonde quer que vocês se encontrem é um prazer ter vocês aqui com a gente, com a gente quem? comigo e com todos esses grupos de seres extraterrestres que estão associados e aliados a esse trabalho quero dar boas-vindas aos nossos amigos em Portugal um forte beijo para os portugueses lá em Portugal Portugal mora no meu coração nossos queridos amigos na Angola, nossos amigos em Moçambique nossos amigos espalhados em todos os países dentro do continente europeu você que se encontra na Europa, muito obrigado a todos vocês é um prazer ter vocês todos aqui nossos amigos do outro lado do mundo, lá no Japão na Coreia do Sul, em Taiwan, Hong Kong, na Austrália nossos amigos da América, nos Estados Unidos no Canadá, no México nossos amigos aqui da Argentina, do Uruguai ou seja, em qualquer lugar que vocês se encontrem neste imenso planeta, muito obrigado é um grande prazer ter todos vocês aqui grandiosos seres cósmicos quero agradecer as pessoas que nos ajudam obrigado, gratidão pelas ajudas de vocês do fundo do meu coração pela generosidade com a minha família e também para com esse trabalho em apoio ao trabalho, aos canais gratidão imensa por tudo que vocês fazem por nós generalizando a tudo e a todos muito obrigado mesmo por nos honrarem com as suas atenções que não tem preço, não tem valor bom, meus amigos, hoje nós teremos um vídeo muito especial muito bacana porque estarei falando de um ser que vocês vão se surpreender com o tamanho da sua, digamos, força e energia quero deixar ressaltado que o Marcelo Marins na qual exerce o trabalho nos Chamados a Despertar que é um canal de Youtube e com o seu outro canal o Marcelo Marins Consciência Cósmica o trabalho que eu faço é um trabalho Draco Reptiliano nós abordamos em geral raças e outros seres do Cosmos com o maior respeito amor e carinho pois temos um imenso respeito e admiração por todos os seres que pertencem e vivem no Universo na qual chamo muito de Cosmos mas eu carrego a bandeira e sempre carregarei a bandeira do Draconianismo e do Reptilianismo a energia o foco do meu trabalho na qual eu exerço e as configurações energéticas são Dracos Draconianas e Reptilianas e Reptilianas que eu faço com todo o amor e com todo o respeito e carinho foi graças a esse trabalho foi graças a essa obra realizada por mim que eu pude ver a grandiosidade de muitas pessoas que antes recriminadas e demonizadas e muitas se envergonhavam de assumir embora muitas claramente já sabiam serem de origens répteis como Dracos e Reptilianos mas numa sociedade totalmente cheia de preconceitos e pessoas maldosas que criavam ou colocavam o tipo de Dracos e Reptilianos e Greys como seres demoníacos assassinos carrascos e seres extraterrestres como uma fraternidade toda de luz e bondade como Andromedanos Arturianos Pleiadianos e tantos outros e hoje eu vejo grandes pessoas pessoas do bem porque antigamente como eu disse alguns vídeos atrás alguns retardados se proclamavam Reptilianos mas vocês percebiam toda a hostilidade e agressividade para com todos tipo naquele estilo né ah eu sou Reptiliano não pise no meu calo porque os meus comparsas irão te arrebentar algumas pessoas horrorosas de espírito de energia associando Reptilianismo a malcaratismo não eu afirmo para vocês que os maiores alienígenas entre aspas malcaráteres que temos são os que vendem para vocês em nome deles as pedrinhas os colares os cursos os livros as apostilas os orgonites esses alienígenas digamos são malcaráteres porque permitem usar vocês como moeda financeira e esse trabalho trouxe muitas pessoas antigamente você ia discutir com uma pessoa ela falava que ela era reptiliana é deixa comigo eu te pego no astral teve alguns que me juraram eu falei não precisa pegar no astral você pode me pegar em Uberlândia se você der conta de aguentar o rojão bicho aqui é duro igual pau pode vir não precisa me pegar no astral não te passo o meu endereço a gente se encontra aqui em Uberlândia vem sozinho eu vou sozinho aí você não precisa me pegar reptiliano não precisa me pegar no astral me pega aqui mesmo não precisa me bater lá tenta me bater aqui pessoalmente porque no astral é fácil né você fala que vai me bater no astral eu vou te dizer ainda você vai tomar um pau lá no astral então resolve com o Marcelo Marinho estou a sua espera ah não apareceu um reptiliano porque você desonra a imagem dos reptilianos nós somos seres densos nós somos seres maldosos nós castigamos é o sinônimo reptiliano só faz maldade reptiliano só prejudica as pessoas reptiliano odeia crianças reptiliano é isso é assado um bando de pessoas que você vai fazer toda uma leitura comportamental fazem excursões turismo ufológico vendem cursos webinários apostilas vendem pedras livros orgonites e muitas e muitas coisas que eles vendem para vocês para te ajudar e eles é o do bem e os reptilianos eram sempre os maldoasos mas a gente veio e nós trouxemos eu trouxe modéstia à parte acompanhado por um exército de reptilianos ah eu estou sentindo a energia deles aqui está começando a chegar e nós trouxemos muita energia para vocês abrindo e trazendo vocês para o que muitos de vocês são repteis eu trouxe a vocês muitas ideologias draco reptilianos eu evitei um pouco aproveitei essa minha gripe essa ausência para não gravar eu gravo doente também já gravei com pneumonia já gravei com infecção de urina forte já gravei até recém quase infartado em 2016 ah eu já infartei não quase infartei gravando já passei por muitas enfermidades por causa da energia por causa do trabalho mas eu gravei agora eu esperei para gravar um pouco porque eu precisava de dar uma pausa na energia dos árgons a série guerra zorianos foi muito forte energeticamente trouxe muitas informações trazendo do conhecer de uma raça extraterrestre eu sempre respeitei todas as raças porque todos são filhos do cosmos independente da frequência e vibração na qual eles estão atuando cosmicamente mas até iniciei a série sobre realezas falando dos matrizes matrizes são extraterrestres dracos que vem lá do comecinho do universo e eu vou explicar nessa série que está acontecendo como até muitos por exemplo os árgons que estão aqui podem ficar presos não não que eles vão para mim não que eles vão de uma certa forma prestem atenção ser punidos encarnando em outros mundos os árgons estão aqui mas tem um preço atuarem na terceira dimensão e podem ficar presos por causa dos dracos matrizes que eu comecei já a introduzi-los um pouco sobre o conhecimento dos matrizes o engraçado que uma vez argumentado uma pessoa disse poxa eu duvido que esse cara acessa tudo isso isso deve ser coisa da cabeça dele humanos tridimensionais não tem capacidade aliás eu sou um reptiliano e não funciona assim deixa eu explicar para vocês se eu estivesse falando para humanos humanos são uma comédia eles querem ver a nave extraterrestre aparecendo nos céus e pousando e abrindo as portas e dizendo olá queridos chegamos viemos encontrar vocês humanos ficam fazendo vigília no meio do mato correndo risco de serem ofendidos por animais peçonhentos atacados por onças atacados por insetos ou animais vagantes soltos correndo risco de serem o que atacados por próprios outros humanos vagantes errantes correndo risco de serem estrupadas as mulheres os homens assassinados fora as duzentas mil picadas de bicho insetos que vocês levam no meio do mato e muitas vigílias ufológicas não passam de verdadeiras desculpas tudo tem uma adaptação o marido ele iria sair com os amigos ele iria para pescaria peixe que é bom nada só 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 farra e mais os caras usam todos os pretextos e mulher também está nessa galera vamos as vigílias ufológicas que de VET não tem nada apenas é uma desculpa esfarrapada para poder digamos ir para o meio do mato e no meio do mato tudo acontece de menos a visão do ET aqui ó como que o humano é sem noção eu falo para pessoas que tem um nível de consciência espiritual maior não religiosos que vão bater cabeça lá no centro que vão ajoelhar fazer simpatia para mestres ascensionados ou pedidos não eu falo para pessoas que buscam dentro de si através da neutralidade através da meditação através do trabalho interno da busca pessoal interna e nessa é uma coisa que eu vou dizer para vocês totalmente particular de cada um então onde eu falo para vocês que eu falo para esse tipo de pessoas que estão fazendo conexão com o cosmos tinham dilemas tinham problemas não conseguiam entender o que acontecia com elas não conseguiam lidar com traumas sonhos lúcidos que as atormentavam as a vida inteira pessoas que um sonho que se tornou mistério ou visões dentro de casa visões visões de seres materializados ou inúmeras experiências inúmeros fenômenos espirituais que nunca tiveram respostas e o duro é que essas pessoas que dizem ah eu não acredito que o humano tridimensional ele seja capaz de acessar tantas informações se isso não for criação de sua cabeça primeiro que eu ajo com seres cósmicos seres reais seres reais que se eu falar vão no meio do mato fazer o que uma vigília vão rir da minha cara vão rir da minha cara tipo assim isso é um otário os extraterrestres aparecem para as pessoas dentro de seus próprios quartos se eles quiserem não é no meio do mato vendo um movimento uma luzinha e achando que é tempo a coisa enquanto os ufólogos casuísticos estão olhando para os céus tentando achar o ET os alienígenas estão dentro dos quartos de vocês aparecendo abrindo portais conversando com vocês vocês às vezes acordam eles estão dentro do quarto eles estão indo embora partindo de retirada nas experiências sonhos lúcidos de vocês nas projeções astrais que vocês tem sem controle que vocês estão vendo eles ali conversando mas vocês não conseguem entender mas eles estão nítidos e claros na frente de vocês nas meditações que vocês parecem que entram no estado de uma outra realidade e eles estão passando informações para vocês olha que cômico é humano enquanto eles estão com os aparelhinhos deles os radinhos lá os medindo olhando para as estrelas ver se vem naves e ó quarta-feira vai vir um mega bombástico uma bomba atômica de um vídeo que eu vou caprichar para vocês mas enquanto eles estão buscando na tipo só vendo para crer eles estão conversando com vocês às vezes o cara está lá no meio do campinho cheio de equipamento computador câmeras filmando espaço dá 30 metros tem uma casinha ali tem uma família humilde o alienígena está lá dentro do quarto conversando dando instruções e o cara lá será que um dia eu vou ver um alien vou ver um alienígena no céu um ET e isso é como funciona na terceira dimensão então o que eu tento passar para vocês e vocês vão reparar o seguinte qual que é a ideologia que eu e os extraterrestres trabalhamos e no vídeo de quarta-feira eu vou descascar muita coisa que eu ainda nunca nem falei a ideologia extraterrestre a verdadeira a real ninguém pertence a esse mundo maldito essa porcaria ninguém é terráqueo porque não existe no espaço um planeta terra sabia que isso aqui não existe no espaço e eu vou explicar na quarta-feira ah Marcelo a terra existe não Marcelo a terra existe no espaço não uma nave extraterrestre iria ver a terra no espaço não a terra não existe no universo vocês a terra não é um planeta existente no cosmos uma nave estelar abrindo todo seu mapa estelar de viagem que eles têm acessando ao todo o espaço cosmos não existe isso aqui não existe no mapa estelar deles a terra o planeta a terra não existe ele não é real no cosmos quarta-feira meus amigos quarta-feira eu prometo a vocês não é falatória quarta-feira eu vou mostrar pra vocês porque a terra não existe ela não está no cosmos digamos da forma que vocês imaginam e eu vou ah o quadro e os pincéis vão os pincéis vão até esquentar de tantas coisas que eu vou passar pra vocês eu e vocês somos energias a terra em si é uma bola energética uma configuração de frequência não real é como se ela fosse uma fumaça digamos Marcelo vamos fazer um exemplo a terra é uma fumaça todos nós somos fumaça e você passa por uma fumaça você não interage com ela mas o que está dentro da fumaça é tudo muito bem configuradozinho tudo muito bem calculado é por isso que não se vê em naves extraterrestres no espaço você olha para os céus os céus parece que é morto só tem luz e eu vou dizer para vocês o espaço se você pudesse sair disso daqui agora e ir ao verdadeiro espaço agora são 20 horas e 16 minutos eu acho que a Paulista em São Paulo agora deve estar o caos a hora do rush é carro moto bicicleta pedestre para tudo quanto é lado quem é de São Paulo nesse exato momento às 20 horas e 17 minutos a Paulista agora deve estar o caos em pleno sábado o espaço agora está assim repleto de naves seres voando para todos os lados cruzando navegando para todos os lados vocês viram alguma coisa? vai para cima se não estiver chovendo porque está uma chuvarada do inferno eu já disse que eu odeio chuva olha para o céu se estiver limpo você está vendo alguma coisa? está vendo milhões de naves cruzando? mas tem uma forma de ver tem uma forma de ver o verdadeiro espaço e eu vou mostrar na quarta-feira para vocês na quarta-feira eu vou ensinar um detalhe que vocês podem observar o espaço real eu vou até ensinar quarta-feira e vocês vão ficar assim como nós não vimos isso antes quarta-feira até vou destruir mais um pouquinho sobre tal de Nibiru quarta-feira eu vou dar uma dica para vocês perceberem o verdadeiro espaço ali você vê até outros planetas quarta-feira mas continuando vocês não vão ver nada está vendo um céu preto cheio de estrelas e só porque quarta-feira estou até ansioso mas olha só agora está lotado de naves voando seres está um congestionamento estão pensando quase em colocar um semáforo no cosmos porque o pau está quebrando de nave você olha e não vê nada porque você não está no espaço real você está como se você estivesse rodando dentro de um software trancado dentro de um computador e esse computador ele está no ambiente real mas o que está dentro do computador é apenas um programa de ilusão não existe origem terráquea não existe os malditos terráqueos a terra sequer existe existe beleza vamos lá o que eu quero mostrar para vocês como que vocês derrubam esses pseudos de origem cósmica extraterrestre como que você derruba os caras em primeiro lugar o que eu sempre tento falar para vocês é que todos que estão aqui são energias todos possuem pedigree extraterrestre cósmico todos os humanos terráqueos que estão nesse planeta nessa esfera holográfica são de origens energéticas oriundas do cosmos afora e de multirraças e multis origens mas você vai pegar muitos caras caras que de contatado tem porra nenhuma a não ser são um bando de espertalhões que querem crescer em cima de vocês eu não preciso crescer em cima de vocês aliás eu fico sempre vamos lá pessoal vamos lá vocês são seres cósmicos vocês possuem origens maravilhosas força saia dessa depressão lute garra você nem sabe quem você é se você soubesse você seria a pessoa mais feliz hoje porque vocês são filhos do cosmos e não da terra não existe origem terráquea porque essa porcaria nem sequer existe no cosmos e no universo dessa feira mas você vai reparar que geralmente essas pessoas essas pessoas elas são de origem extraterrestre elas são os pseudos contatados eles são eles dizem e vão dizer para vocês na maioria que muitos de vocês podem sim na maioria ser de origem terráquea ser de origem da terra é na sua grande maioria tipo assim 90% vocês são de origem origem terráquea porque os caras são ETs é origem reptiliana draconiano muito antes já apareceu chamada despertar não ou era reptiliano era origem o ET azul o ET cor de rosa o ET verde o ET amarelo eles falam em nome de uma raça extraterrestre na qual eles se denominam e querem vocês para segui-los e eles podem chegar em vocês e dizer olha você pode ser de origem terráquea não os caras tudo é ter meu irmão os caras tudo é ter os caras tudo de origem cósmica os caras vêm de órion vêm do capeta do satanás do demônio a quatro eles vêm das estrelas você pode ser um terráqueo tá ligado tá ligado tá ligado que você é escada para a glória extraterrestre para os caras os caras se sentirem para os caras se sentirem e eu falo para vocês é a maioria 90% deles é tudo assim eles vieram das estrelas e dizem olha você pode ser você pode ser terráqueo sim você pode ser filho da terra pô vai cagar ser filho da terra a terra é uma bosta que planeta mais fétido é esse se você perguntar para os terráqueos a maioria não quer ser daqui não tem um lugar melhor do que aqui não eu quero ser de lá não sabia que tem um lugar melhor do que aqui eu quero ser qualquer lugar que seja melhor do que aqui isso aqui é muito ruim então você vai perceber que os caras os caras eles são de origem eles pertencem a uma raça de ET você pode ser terráqueo você já derruba ao contrário do que eu procuro falar para você olha desapega dessa porcaria isso aqui não é real você não é humano não existe a raça humana no cosmos todos são de origens ou digamos pedigree extraterrestre origens cósmicas do universo então busca contato com a sua origem busca sentir a energia deles comunicação para você ir embora daqui para você voltar para sua casa porque aqui não é lar de ninguém é isso que eu tenho falado então eu falo com o seu ser interior porque se eu for falar com o humano pô eu vou vou deletar os canais vou criar um um canal de piada um canal de falar baboseira fazer baboseira eu vou ganhar dinheiro no youtube eu vou ficar rico vou sair da merda que eu sempre me encontro então eu falo para o seu ser interior e eu trabalho da linha dos que já foram mas hoje são muito amados dracos e reptianos olha só olha como é que é olha como é que funciona aqui os dracos tem fama de pedófilos estrupadores de mulheres comedores de crianças comedores de humanos mas você não os reptilianos né porque antes dos chamados a despertar não se falavam em dracos então você vai perceber que os reptilianos ouve tudo de graça ouve tudo de graça tipo assim ah deixa falar deixa falar pô não vamos retrucar a não ser uns retardados não fale dos reptilianos não porque no astral nós vamos te pegar não fale não porque tudo na sua vida vai vai andar em atraso não os reptilianos é uma raça que ouve tudo e não retruca ficam em silêncio o que acontece é que as outras raças você não vai ver nenhum reptiliano te vendendo um livro ó o livro custa 80 reais o curso de meditação custa vou fazer um preço barato pra vocês um exemplo custa mil reais o curso de meditação você não vai ver reptiliano vendendo organite você não vai ver reptiliano vendendo pedrinha cósmica colar brinco você não vai ver reptiliano vendendo cristal os reptilianos nem vão te incomodar nem vão te incomodar porque em primeiro lugar eles te respeitam e em segundo lugar que eles são na deles pleiadianos arturianos andromedanos e tudo mais ET do quanto é lugar os neguinhos tão te vendendo tão te vendendo até a mãe se deixar e é caro tipo assim eu sou do cosmo eu sou da luz eu sou da paz eu sou da libertação se você quiser você pode conhecer o cosmo se libertar proteger sua energia proteger sua casa isso se chama religião o mesmo modo operacional das religiões tradicionais vão te induzir ao medo dos reptilianos e te vender livros argonites pedras cursos apostilas tudo mais você representa dinheiro vocês acham que esse tipo de ET permitiria os seus contatados fazerem isso não para pra pensar eu sei que você é inteligente eu sei que você é capaz eu sei que você é muito inteligente para pra pensar vocês acham vocês acham que seres cósmicos que seres cósmicos muito evoluídos que se compadecem com a sua situação de cárcere e terráqueo iriam permitir isso acontecer com vocês será que eles permitiriam vocês pagarem comprarem as informações deles se eles isso pra eles não tem valor o que tem valor é você vocês acham que os pleiadianos andromedanos arcturianos ou seja quem for iria falar assim olha pode vender pra eles vendam faça o curso cinco mil reais dois mil reais vamos vender livro pra eles vocês acham que esses seres iriam fazer isso com você sabendo da sua condição de estado de amnésia e de cárcere mental aprisionado aqui vocês acham vocês acham que isso é alienígena ou isso é humano ou é uma forma de religiosidade parem pra pensar até quando vocês vão permitir isso acontecer com vocês por que que eu falo isso vocês sabem que eu tenho um contato direto com o reptiliano Axel o Axel eu tenho a energia do Axel eu estou tentando mudar como que é o Axel o Axel ele é ele é de meias palavras com os eus maiores o Axel ele é assim sim ou não se você falar sim ele sorri pra você se você falar não ele vai arregaçar você na porrada ele não gosta muito de ser contrariado não o Axel gente o Axel não gosta de ser muito até eu tenho receio um pouco com o Axel o Axel o Michael já presenciou o Axel né Michael amigo já presenciou o Axel ele é assim ó com aquela língua dele gigante é é assim ou não fala o Axel é assim ah então você está comigo então eu te protejo até no inferno eu dou o pau no capeta agora você fala assim Axel eu curto você não ele só ele te dá umas experiências não muito agradáveis ele é muito ignorante o Axel ele é um guerreiro ele é um reptiliano guerreiro o Axel foi criado pra derrotar até draconianos se o draconiano não for fodástico ele vai tomar um pau do Axel o Axel seria mais ou menos não é de conversa o Axel ele não é de diálogo ele não é de tolerância o Axel ele não tem nada de diplomacia o Axel parece que esse pitbull raivoso que ele sabe que ele tem que só descer o cacete matar explodir regaçar tudo ele foi criado pra isso em Safira ali ele tem esse posto na hora que o pau quebra o Axel ele foi criado pra enfrentar e dar tipo assim você vai se arrepender por ter me conhecido o Axel ele é assim ele é muito intolerante mas ele é aquele negócio se você é aliado dele você pode ter certeza ele vai te ajudar essa é a característica do reptiliano Axel tanto que o Axel não é de conversa você já conversou com ele Michael? o Axel não é de conversa o Axel fala Axel Axel vamos trocar uma ideia tipo assim não tô afim não não gosto de conversar não minha função é outra minha função é descer burdoada Axel deixa eu te contar uma história é de guerra é combate não não tô afim não não tem paciência pra isso não o Axel já é assim ele não é um bom ouvinte se você chamar o Axel para conversar você vai perder seu tempo ele não vai te dar ideia ele não quer saber das suas histórias ele não quer saber dos seus dilemas cósmicos ele não quer saber de nada disso o Axel é o seguinte Axel precisa-se de haver um combate um afrontamento em tal lugar você pode ir lá e fazer o Axel vai lá e faz custe o que custar ele vai e faz é por isso que ele está aqui no que chamamos na quarta dimensão mas eu queria falar de um reptiliano muito em especial aquele que se você fala olha eu quero conversar com você eu quero dialogar com você eu preciso de você me dar uma instrução de sabedoria e é um reptiliano que ele vai sentar ele terá todo o tempo do mundo para te ouvir nos mínimos detalhes ele vai analisar o seu caso e te dar opções para você fazer suas escolhas e eu precisei dele eu precisei dele e esse reptiliano se chama Chiron K A I R O N Chiron mas se você quiser pôr um Y vai de seu gosto as vezes quer dar uma incrementada né Michael eu vou fechar o valor de Chiron com Y eu sou mais cheque pode pôr também não tem problema não eu fiz a série Guerras Zorianas e eu tive que canalizar canalizar uma explosão de vibração e energia argon argon a energia dos argons ela é muito forte ela é muito barra pesada e eu disse pra vocês que eu trabalho eu faço um trabalho de canalização não é canalização não hein pessoal senão eu mando o Axel conversar com vocês tô brincadeira desaparecendo os antigos né antigamente era assim contrariavam vai mandar te pegar não brincadeira eu fiz nas guerras orianas e você tem que tomar muito cuidado por quê quando você envolve com uma energia você se você está seria mais ou menos assim a balança energética pra vocês entenderem seria assim temos a balança energética quando você vai trabalhar com frequências geralmente você tem que manter elas equilibradas assim ó porque se você deixar subir demais a frequência de uma você pode corromper bom eu prefiro eu prefiro cairo com i porque é da forma que a energia eu leio dele k-a-i-r-o-n então você vai pender a o que a trabalhar pra aquela energia então soa um pouco como que está induzindo então você tem que fazer um trabalho energético mantendo mesmo que haja uma oscilação você precisa manter uma estabilidade de frequência e energia pra que uma não suba suba mais do que a outra e o trabalho vem a pender pra um ponto de visão e esse ponto de visão em pendência leva o que? leva a autointução e não pode eu não faço esse trabalho de autointução então o que que acontece pra mim manter a energia a frequência está estável nas guerras orianas foi muita força que eu fiz energeticamente e psiquicamente pra controlar a energia dos árvores pois bem quando você precisa vamos supor vou pegar dois pesos eu tenho um peso de 10 quilos aqui e um de 15 o de 15 ele pesa mais então eu vou fazer mais força os meus músculos os meus nervos vão estar mais contraídos para segurar o de 15 ao a equilibrá-lo a frequência do de 10 os meus músculos os meus nervos estão contraindo segurando o peso de 10 e o o outro o de 15 então eu estou exercendo padrões de força diferente nos meus braços correto? segura um minuto se der conta né que segurar peso um minuto aí você solta os dois você está exercendo uma força específica aqui outra aqui soltou os pesos você vai sentir uma pressão uma força maior um desgaste maior no braço que fez mais força para segurar o de 15 então esse braço ele vai se recuperar mais rápido porém esse vai levar um pouquinho mais ele vai ficar mais dolorido ele vai ficar desgastado tudo bem? até aí tudo bem foi o que aconteceu para que eu conseguisse manter a energia da frequência dos dois eu desgastei muito mais segurando a força argoniana argoniana e o que que acontece? você fica você fica de uma certa forma com resquícios energéticos dessa energia que você teve mais trabalho que você teve mais trabalho então mesmo encerrando igual eu digo os argons eles vão voltar alguns detalhes na série das realizas cósmicas onde eu vou falar dos matrizes dos dracos matrizes que é uma coisa bem legal mas você sente a pendência energética porque os argons já é página virada depois que eu vou abordar detalhes no que nas séries dos realizas cósmicas onde eu vou falar dos dracos matrizes depois disso não falo nunca mais de argons como não falo mais de os maiores assim que vier a série dimensão do espelho não falarei nunca mais a dimensão do espelho vai ser outros focos outros focos então o que acontece então eu tive o que eu tive que um certo uma certa contaminação energética por se fazer tanta força para segurar a energia argoniana beleza por isso eu não gravei até doente vou ficar uns dias parado mesmo mesmo porque na última gravação das realizas cósmicas eu percebi que ainda a energia argoniana era muito forte estavam resquícios fortes ainda sobre mim então eu falei vou dar um tempo mas eu preciso de fazer uma limpeza energética eu preciso dar uma resetada energética e eu vou explicar para vocês como tudo funcionou o Axel é um meu grande aliado reptiliano a Axel não é de conversa eu apenas disse Axel eu preciso de uma certa ajuda de vocês dracos e reptilianos reptilianos vocês sabem que o trabalho que eu faço é de bandeira draco e reptiliana e sempre assim ou será mas eu não consigo ajustar a frequência da forma que eu estava e eu preciso devido digamos entre aspas da contaminação não vou chamar contaminação de uma forma pejorativa mas de uma forma de muita envolvência energética argoniana e o que que aconteceu eu preciso reajustar isso e o Axel não falou nada e ele trouxe um reptiliano marrom marrom mesmo que o Michael meu filho havia já me dito que havia tido contato com esse ser e eu fui apurar este ser é o mesmo que o Axel trouxe a mim até o Michael você teve contato com ele não foi conta aqui para os nossos amigos chega mais perto o pessoal gosta tanto do Michael o Michael é um garotão muito cósmico pode falar mais alto para que eles ouçam como foi o seu contato com o reptiliano marrom e depois eu tenho muitas outras coisas sobre ele para falar eu tinha ido dormir fala mais alto chega mais perto eu tinha ido dormir certo aí eu dormi e eu acordei dentro de um lugar que parecia um quarto medieval muito antigo parecia um quarto medieval é de guerra esses quartos mais de reinos essas coisas como se fosse um castelo alguma coisa assim exatamente e estava bem bem apagado mesmo parecia que tinha até luzes de vela assim mas não tinha vela nenhuma estava meio penumbra é aquelas coisas mais amareladas penumbra que dá para ver dentro só que está escuro dentro do quarto e eu estava conversando com um ser que era um reptiliano marrom e ele era muito grande eu olhava para ele assim para cima ele era alto muito alto o olho dele vermelho igual o do Axel e ele usava meio que parecia meio que uma armadura meio que parecendo um rubio um trem roxo brilhoso a armadura dele parecia ser de pedra ou de metal de metal de metal era uma armadura de metal era só que na cor roxa na cor roxa e ele estava você estava de frente para ele sim conversando mas você ouvia ele falar mas você não conseguia ouvir é e aí depois você acordou a hora que eu acordei aí veio na minha cabeça assim tipo parecendo que falaram o nome Cairo olha que interessante então você acordou e esse nome estava no seu cérebro na mente sim é como se ele tivesse falado para você no astral e ficou gravado e você ouviu e entendeu como Cairo sim beleza eu não sou aqui no mundo no mundo onde 90% de pessoas que estão aqui que eu não me arrisco eu me arriscaria e me arrisco a chamar de terra planeta é prisão dos reptilianos cósmicos dracos e reptilianos cósmicos estão presos 90% desse planeta ou até mais arriscaria dizer 99% dessa terra inteira é tudo dracos e reptilianos que foram presos por outros dracos e reptilianos tem muito minhauzinho aí tem muito felino que é réptil tem muito pleiadiano embora os pleiadianos são répteis viu os pleiadianos são répteis não são não existe aqueles pleiadianos humanos brancos olhos azuis cabelos loiros brancos isso não existe os pleiadianos são répteis como o Axel só que é uma outra banda cósmica banda de uma outra região acha que pleiadiano é loirinho branco dos olhos azuis os próprios reptilianos que induzem os humanos a essa forma de beleza aonde eles se sentem atraídos mas não existe pleiadianos brancos humanos dos olhos azuis ou claros e cabelos loiros ou brancos compridos isso foi uma tremenda jogada réptiliana para aprisionar os humanos tridimensionais não existe isso é fábula dos répteis pra vocês verem os os grandes contatados cósmicos abre o olho pra você ver onde você vai parar ser chamado de otário lá do outro lado quando você morrer não existe isso não viu não existe não mas tem muita raça e tem o que tem de pleiadiano que acha que é loir dos olhos azuis chelinos andromedanos arquitorianos até uau uau que são os canídeos e tantos outros ets que são escamosos um dia vocês saberão e vão se envergonhar disso mas continuando eu recebi a visita desse reptiliano o Axel o trouxe como eu havia dito eu não ligo pra eu já vi reptiliano x reptiliano assado reptiliano o mundo é de reptilianos vocês estão no mundo de ilusão dos répteis vocês estão no mundo do dragão vocês estão no mundo dos dracos ah tá sim ah ô se tá depois que vocês morrerem vocês perceberão muitas coisas que vocês não conseguem perceber agora não mesmo mas aí o que aconteceu esse ser veio pude notá-lo nas mesmas características que o Michael sabe aquele ser que você conversa e ele responde pois não eu queria que você me ajudasse com um dilema apresente-me os dilemas nesse estilo é é chique demais no primeiro lugar quem é você eu sou de safira pertenço ao conselho de sabedoria somos seres que nós participamos do que vocês chamam de um conselho que nós chamamos de sabedoria somos analíticos e nós procuramos analisar as melhor forma o possível de se resolver as coisas então estou falando com o cara certo expliquei toda a situação e aí ele me ouviu e me deu a solução você precisa eliminar todo o resto desta frequência para que você volte a frequência draco reptiliana da forma que você o tinha sim preciso você vai fazer assim 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 assado ou assim 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 assado você escolhe da melhor forma que possa te atender e a frequência voltará a estar como você deseja e foi me explicando porque a frequência tal assim atuada no grau de energia que você fez a sua energia tal é assim 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 e você é assim 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 assado há um efeito colateral energético que você resolve assim simples para você fazer e às vezes você fala poxa vida como eu sou uma meba cósmica como que eu não pude interpretar isso antes eu acho que eu não estou tão lúcido assim eu acho que eu preciso dar uma melhorada na minha recepção cósmica um ser bondoso um ser caridoso e na qual eu disse o que você tem feito e eu estou desconfiado que o Caio está aparecendo para muita gente em meditações em sonhos instruindo está fazendo um trabalho meio que de assessoria para muitas pessoas no astral e é um grande creio eu responsável por estar desbloqueando mentes no astral eu recebi um e-mail mas eu recebi vários me perdoem porque eu não tive tempo de ler todos os estou devendo estou precisando de ler o e-mail de relatos vou ler lá né mas nem foi o e-mail Fabiana recebeu uma mensagem de um amigo que se autoproclama nem ser reptiliano mas de origem setuaide quero mandar um abraço para você Márcio o meu amigo Márcio lá do Rio de Janeiro um abração para você tá bom Márcio muito obrigado pela confiança e a generosidade em compartilhar com nós algo íntimo que são as experiências de vocês no mês de agosto desse ano em uma meditação tive um flash em que eu vi um reptiliano marrom me estendendo o braço direito eu estava em primeira pessoa e era um lugar todo branco não dava para distinguir o que era chão parir de teto eu não eu não sei bem o que estava acontecendo pois foi uma imagem muito rápida aí em um vídeo recente em que o Marcelo relatou o ataque a casa de vocês e que ele solicitou a presença dos aliados astrais e do Axel e esse reptiliano marrom que estava acompanhando ele na batalha então eu vibrei quando o Marcelo falou desse reptiliano pois creio que era o mesmo que vi na meditação porque na hora que o Axel vem ele traz tantos reptilianos que o cacete come a 4 mas eu vou dizer para vocês é que eu sou fã do Axel então se tiver 30 reptiliano lutando eu estou lá observando o Axel vai Axel deixa eu ver suas habilidades nossa rapaz do céu vai nossa detonou o Axel detonou todo mundo quebrando o pau mas o meu foco é sempre no Axel agora não é mais não fica bravo não viu Axel não fica bravo não não fica bravo não que você sabe que você é o number one do meu coração mas né terei outros olhos vou reparar os outros marrons também para ver se eu não acho o Cairo e aí ele colocou né aí em um vídeo recente em que o Marcelo relatou o ataque a casa de vocês e que ele solicitou a presença dos aliados astrais e do Axel e esse e esse que vim na minha meditação vou chamar esse amigo vou chamar esse amigo 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 de Kron 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 pois foi esse nome que estava martelando em minha mente esses dias quando eu pensava nesse reptiliano que estava com o Axel gratidão Fabiano um abraço a todos aí boa boa noite o nome ficou martelando né Kron 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 porque quando você vem nós temos a conexão espírito com o corpo dependendo às vezes do nosso estado emocional do estresse do dia a dia dos boletos das contas para pagar dependendo das nossas ansiedades dos nossos anseios das preocupações aqui às vezes a conexão ela se faz e o personagem ele ele acorda porque ele é cheio de coisas para fazer né e o nosso amigo o Márcio ele já é um um homem já tem sua vida e tem seus afazeres o Márcio já é meu bebê né o Márcio acorda papai tive esse peri papai nunca me chamou de papai às vezes ele me chama meu irmão fala o que você quer rapaz sou seus amiguinhos da rua não não é assim mas o Márcio ele acorda mas geralmente ele nunca nem me procura ele procura só a mãe dele e o Márcio vai contar as experiências então ficou martelando na sua mente o nome Cairo e foi muito nítido e o Márcio nosso amigo né veio Crone que tem muito a parecer com Cairo mas às vezes pela conexão alguns detalhes a pessoa tenta interpretar não é Fabiana assim e aí o que que acontece há-se uma ligação ou um desconfiômetro porque eu já recebi vários e-mails relatos de pessoas tendo contato com um ser reptiliano marrom marrom que nas quais elas passavam grande parte de seus tempos em lembranças astrais na presença do mesmo e essas pessoas não relatam mal-estar eles passam algum mal-estar ninguém relata mal-estar e eu estive na presença desse ser que parecia ser um ser muito elegante um ser muito paciente aquele ser que fala assim dois mais dois mais dois mais oito mais doze é quanto procure você saber eu posso te ajudar na resposta mas eu não vou te dar a resposta você vai descobrir por si só mas eu vou te ajudar a encontrá-la e os meios certos de encontrar essa resposta te dar de mão beijada eu nunca irei fazer porque você não vai crescer você não vai evoluir e aprender você será um dependente e tipo assim vocês veem aí que o pessoal quer tudo de mão beijada não é você vê que o pessoal é tudo praticamente escravo religioso os religiosos querem tudo de mão beijada do Deus deles independente de qual religião ou de onde eles estão e o pessoal da ufologia da fraternidade branca também quer de mão beijada não o ser ele te ensina a procurar te dando ajuda mas ele não vai te ajudar ele não vai te dar a resposta você que vai encontrar por si aprendendo a fazer as leituras energéticas é onde eu falo pra vocês que esse trabalho desdemoniza seres que nunca te venderam um argonite você não vai ver reptiliano de novo vendendo argonite livros cursos pedras nada o reptilianismo pra falar um pouquinho mais alto o draconianismo é um trabalho que você faz por si é um conceito deles você busca e você conquista você busca e você conquista e o que mais vai depender é de você de ninguém tanto que ah Marcelo eu não gosto das coisas que você fala ah tudo bem quem sabe um dia você não vai gostar a maioria ó deixa eu te falar a maioria que acompanha meus vídeos não gostou de mim a primeira vista não muitos ficaram com medo porque as vezes eu pareço um louco na frente das câmeras e eu não vou negar isso né muitos falavam você parecia um obsediado um demoníaco tanto que antes chamavam de chamados a satanás né era o apelido que davam pra mim porque no começo muitas pessoas não se simpatizaram comigo não me acharam muito ameaçador mas depois elas foram entendendo que não sou eu mas sim elas que estavam mudando e buscando porque não fui eu que fiz a parecida seu vídeo no seu computador quando você começou a assistir meus vídeos não não fui eu que peguei seu dedo e pus assim ó digitou lá chamados a despertar não foi você que veio aos pouquinhos aos pouquinhos vocês me procuravam aí nos vídeos para ouvir as minhas mensagens e hoje eu digo pra vocês nenhum espertalhão nenhum malandro e olha que já me chamaram até de malandraco na internet ah mas os que seguem o malandraco não são bobos mas nem o malandro malandro de internet vai enganar ou passar a perna explorar os que o malandraco ensinou a enxergar aonde estão os verdadeiros malandros da internet então onde eu falo pra vocês o reptilianismo o draconianismo é isso você faz por conta própria você busca por si só você tem apenas uma base que é o que a gente passa pra vocês e vocês correm atrás essa é a verdadeira busca vocês buscam e vocês com o tempo vão se adequar energeticamente tá certo bom meus amigos vou ficando por aqui um forte abraço a todos vocês um beijo em seus corações de mim da minha família fiquem todos em paz meditações estado de neutralidade estado de neutralidade meditações e a busca e a conexão com seus eu superiores a conexão com seus seres cósmicos e um dia sair fora deste mundo e nos vemos agora só na quarta-feira com o meu vídeo eu vou dizer pra vocês preparem-se que vai ser um vídeo bem cheio de informações mas muito legais tá certo um beijão pra todos vocês foi um prazer ter todos vocês e nos voltamos a nos encontrar no nosso vídeo sobre a terra o planeta que não existe tchau 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 tchau